Fala aí pessoal, eu sou Gabi Fercai e sejam bem-vindos a mais um vídeo de significados de nomes. E o nome de hoje é Arão. Arão é um nome masculino que significa montanha alta, e ou elevado, e ou iluminado. O nome Arão ao contrário fica assim, o Arã. Outras formas de escrever o nome Arão são essas aqui. Bom, é isso galerinha, eu vou ficando por aqui. Agradeço muitíssimo pela audiência de todos vocês. Se vocês gostaram, deem joinha aí, deixem seu like pra me ajudar. E sigam lá no Instagram, tem sempre coisas legais que eu posto lá. É isso aí, até a próxima e belos e belas, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho